Oi gente, aqui é a revista e muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês como vocês viram aí no título Se você não viu o título do vídeo e entrou no vídeo, provavelmente você tem algum problema Mentira, eu tô... Brincadeirinha, brincadeirinha Mas bom galera, como vocês viram aí no título, sim, nova intro do canal, intro de 2016 É uma intro animada que foi feita pelo Krauss e pelo Chapolin Eu vou deixar o canal dos dois na descrição, muito obrigado a vocês dois que se dedicaram aí pra fazer a intro Muito obrigada mesmo E é isso aí galera, lembrando que hoje teremos mais dois vídeos às 16h e às 18h no canal, então não percam, belezinha? O canal tá voltando com tudo agora em fevereiro, séries novas, coisas bem legais Então por favor acompanhem e mandem pra todos os seus amigos É muito importante isso, beleza galera? Vocês podem ver ali atrás tem uma mochila, eu voltei as aulas e então, mano, tô na prelectividade do bagulho, entendeu? E eu tô bem empolgado com o canal, espero que vocês também estejam junto comigo, ok? Então basicamente é isso galera, deixe seu like, seu like, se inscreve no canal, é muito importante Um beijão pra vocês e... Falou! Tchau! Tchau! Tchau!